Hello, namaste, você tá bem, você tá legal, eu quero saber. Não vou ficar te enrolando não, esse aqui é um vídeo muito legal onde vários youtubers internacionais se encontraram pra fazer um amigo secreto virtual. Primeiro eu queria agradecer a Carol, essa menina linda que teve essa ideia maravilhosa de nos se unir e é claro, fazer um certo suspense pra todo mundo tentar entender ou pra todo mundo tentar adivinhar quem que a gente tirou e claro, pra gente desejar um super feliz natal, super feliz ano novo pra todos esses participantes e também pra você que tá assistindo, né? Porque senão não faria sentido nenhum. Então eu queria aproveitar pra mandar um beijo pra todo mundo que participou desculpa eu tô desse jeito, mas eu acabei de acordar por isso que eu tô acabado com bafo, com remédio no olho, com tudo de jeito ó, ó, abafa. E queria aproveitar então pra te pedir pra assistir esse vídeo e desconsidera que eu tô muito feio aqui mas eu te garanto que eu vou tá muito bonito no vídeo, tá? Um beijo pra todo mundo que participou eu adoro cada um de vocês e ó, aproveita você que tá assistindo pra se inscrever em cada um desses canais porque eu tenho certeza que você só vai se divertir muito mais, principalmente no próximo ano no ano de 2015, tá? Beijo e vamos começar Namastê, bitch, tchau! Ai, eu tô muito bem, obrigado por perguntar aí mas eu não perguntei se você tá bem, se você tá legal eu quero saber, tá? Mas isso aí Música 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 Hi, guys! Pra quem não me conhece, eu sou a Carol do canal Trips da Carol e eu tô participando de um amigo secreto virtual muito divertido onde vários youtubers que moram pelo mundo afora entraram pra se desejar Feliz Natal e Feliz Ano Novo Meu amigo secreto e agora, hein? Homem ou mulher? Vamos ver se é tão bom Essa pessoa atualmente mora num país que não é o Brasil tem alguns participantes que estavam morando fora e já voltaram mas essa pessoa ainda tá no lugar e é um youtuber que fala de uma cultura completamente diferente da que a gente tá acostumado é uma pessoa que eu não conhecia e passei a conhecer o canal e a assistir que quase ficou de fora da brincadeira mas que de última hora voltou atrás e se juntou a nós é uma mulher Ih, agora acho que ficou fácil e a minha amiga secreta é a Dani do Sobrevivendo na Turquia Dani, espero te conhecer um dia pessoalmente você tá super convidada a vir me conhecer a Itália fica do lado da Turquia fica algumas horinhas só você pode pegar um avião qualquer hora que tiver um tempinho tirar umas férias e vir aqui conhecer a bela Toscana que eu tô te esperando você é minha convidada que você tenha um Natal maravilhoso ainda que fora de casa você consiga encontrar todo o amor e toda a paz que o Natal oferece para as pessoas um feliz ano novo um feliz 2015 que você tenha muito sucesso nesse ano que começa agora daqui uns dias e que o seu canal continue bombando arrasando no YouTube fazendo esse sucesso lindo que você tá conseguindo fazer atraindo um monte de inscritos e é tudo que eu desejo pra você Dani, agora chegou a sua vez quem é que você tirou? Tudo bem? Eu sou a Dani Bagione do Sobrevivendo da Turquia e eu vim aqui revelar o meu amigo secreto ou minha amiga secreta tínhamos uma lista top e eu fiquei qualquer um que eu tirasse eu ficaria muito feliz mas aconteceu que o meu amigo secreto é uma pessoa que eu já acompanhava então não vai ter muito mistério vai ficar um pouco difícil fazer mistério quanto a essa pessoa vamos dizer que o canal dessa pessoa é um canal top de linha é super bem produzido vídeos maravilhosos e a pessoa tem uma produtora né gente então assim você já sabe que é você né eu acho que você já sabe que é você e adoro o conteúdo é uma pessoa lindíssima tanto por dentro quanto por fora e o que eu mais adoro do canal dessa pessoa é a introdução é uma introdução como nenhuma outra eu posso assistir 100 vídeos que os 100 vídeos eu vou rir do namastê então você já sabe Emerson Martins você é meu amigo secreto um beijo meu querido e tudo de bom feliz natal maravilhoso todo o seu canal maravilhoso fazendo a gente rir fazendo a gente pensar fazendo a gente chorar tá eu adoro o seu canal então continue com esse trabalho maravilhoso no Youtube muito obrigada e eu queria desejar um feliz natal e um próspero ano novo tudo de melhor maravilhoso pra todas as outras pessoas todos os outros participantes da lista e eu só tenho um minuto e meio eu acho que já ficou grande demais um grande beijo Carol obrigada pela oportunidade de uma terra que não tem natal então eu vim aqui vestida de natal pra vocês não pude fazer fora um grande grande beijo pra vocês todos e olha feliz natal pra todos os cantinhos do mundo que vocês estiverem no momento então Emerson meu amigo secreto beijo especial pra você tchau olha só como eu tô bonito um galã bonito namastê você tá bem você tá legal eu quero saber e eu tô muito bem obrigado por perguntar então eu tô muito feliz de participar desse amigo secreto com pessoas internacionais pessoas que eu adoro primeiro eu tenho que te falar quem eu tirei mas eu não vou falar quem eu tirei eu vou te dar uma dica olha essa pessoa eu tenho uma grande admiração é uma pessoa que viaja o mundo inteiro na verdade essa pessoa eu poderia dizer que é uma cidadã do mundo porque ela tá em todos os lugares tô muito bonito muito bonito então então essa pessoa além de eu ter uma admiração muito grande ela também dá dicas pra você aprender como morar em outros países já sabe quem eu tirei não não mesmo então vou te dizer agora tirei o Diogo esse queridão que já foi meu vizinho aqui na Austrália eu tô muito bonito hoje tô muito feliz então tá Diogo quero te dizer que eu tenho uma grande admiração por você sou teu fã e eu acho seu trabalho incrível e quero aproveitar pra te desejar tudo de bom super feliz natal um ano novo maravilhoso que você continue nos presenteando com muitos vídeos e muito mais dicas tá bom e também quero aproveitar pra mandar um beijão pra todo mundo que tá me assistindo e pra todas as pessoas que participaram desse vídeo tá beijo do lindo Namastê e aí hoje é o nosso amigo secreto secret friend virtual aqui é o Diogo falando direto de Cascais Portugal num belo dia de sol só que não e o meu amigo secreto a minha amiga secreta é a Dani do qualquer canto achei muito feliz em ter tirado a Dani porque foi justamente eu que a convidei pro amigo secreto Dani que legal ela tem um blog sobre fala de tudo viagem culinária cabelo legal Dani muito feliz em ter tirado você aproveite pra dar um feliz natal pra todos bom noel feliz navidade merry christmas in all languages ok obrigado tchau tchau gente feliz natal a todos oi galera tudo bem com vocês bom por fim eu vou revelar quem é o meu amigo secreto quero dizer que eu fiquei super feliz em participar desse projeto com vocês e claro foi surpresa tanto em descobrir quem era quais eram os canais que iam participar e fiquei muito feliz em saber quem era o meu amigo secreto porque eu sigo ele esse canal há algum tempo é um canal que dá várias dicas mas principalmente em poder participar da experiência desse casal aqui na Europa e eu tenho certeza que se eles fossem os meus vizinhos o meu chimarrão certamente seria menos solitário não é mesmo Elisa e Rodrigo gente eu peguei a Elisa e o Rodrigo do canal Alemanizando eu fiquei super feliz de pegar vocês foi um prazer mesmo participar desse projeto e eu quero desejar a todos vocês o Frohenbeinarte um feliz Natal e que 2015 venha com muito amor paz saúde e que os nossos erros se tornem acertos beijo grande tchau hoje nós estamos aqui no portão de Brandemburgo em Berlim por um motivo muito especial nós somos convidados para um amigo secreto com brasileiros que tem canais de Youtube e que moram em cidades diferentes pelo mundo sim, nós somos convidados pela Carol do canal Trips da Carol muito obrigada pelo convite vamos ao nosso amigo secreto meu amigo secreto é um canal que já é bem popular aqui no Youtube eles são um casal assim como a gente só que eles tem um charme especial que é um inglês falando português com um sotaque muito querido e eles estão bem perto aqui da gente na Inglaterra no canal deles vocês vão encontrar dicas de como se adaptar na nova vida curiosidades e turismo na terra da rainha eles também tem umas aulas de inglês bem objetivas e legais nós estamos falando obviamente da Mari e do Dave do canal Destino Inglaterra sim e a gente deseja para vocês um feliz Natal cheio de vinho quente e piadas sem graça dos Christmas Crackers um feliz Natal para vocês um do bom e velho alemão Frohe Reweinarten tschüss olá pessoal bem vindos a mais um vídeo o nosso amigo secreto é um outro casal que mora na Canadá exatamente é um casal que faz vídeos mostrando várias curiosidades lá do Canadá eles mostram várias coisas como passeios comidas eles mostram pontos turísticos eles dão várias dicas bem bacanas nós estamos falando do casal super simpático Dimitri e Fabiana do canal Canadá Diário Dimitri e Fabiana nós gostaríamos de desejar para vocês um feliz Natal feliz ano novo que Deus abençoe vocês muito e que o ano de 2015 seja de muito mais sucesso para vocês e é isso tchau 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 olá meus queridos oi pessoal oi pessoal agora foi a vez oi pessoal hoje é um vídeo especial de Natal né isso agora foi a vez de verdade você não vai dançar vai pra lá você eu vou bom nós somos do Canadá Diário né para quem não conhece isso nesse momento que estamos na hora de vídeo estamos no Brasil eles são de viagem de férias não estamos no Canadá não não é Brasil e Brasil não é Canadá não 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 é mesmo Canadá Canadá Brasil é Brasil exatamente na verdade a gente veio passar as festas de final de ano aqui com a família no Brasil bom a gente primeiro queria agradecer a Carol por essa oportunidade esse amigo secreto criativo obrigado Carol isso aí e o nosso amigo secreto vamos ver se vocês vão ouvir bem ele tá sempre na tranquilidade total a parada louca velha louca a louca ele ajuda muita gente que quer fazer intercâmbio pra Europa de preferência pra terra do onde tem adivinha o personagem tem muito gnomo lá não? gnomo gnomo? tá um segredo você vai contar quem é o amigo secreto? o nosso amigo secreto ajuda muita gente que quer fazer intercâmbio na Europa principalmente pode falar o lugar? pode não vou falar o lugar isso vai ficar muito fácil mas eu vou falar uma coisa que ele gosta muito o que? de Guinness olha só também aqui não gosta né? bom e eu gosto desse jeito dele despachado de contar as coisas de contar toda a experiência que ele teve em Dublin contou tá? chora se faz chora se me ar ela tá chorando só que contou ela tá chorando bom quem é então? quem é o nosso amigo secreto aí? você sabe? não é o Marião ele achou que era o Mario Bros não é o Marião? não eu falei Marinho Marião? Marião eu falei Marião Marião a gente deseja pra você um ótimo 2015 tudo que você conquistou você conquistou ainda em dobro é isso aí e é isso continue ajudando aí o pessoal que quer fazer intercâmbio lá na Iluna Feliz Natal valeu valeu Marião na área e aí rapaziadinha do YouTube tranquilidade total aqui está tranquilidade total se você não me conhece eu sou o Marião na Europa claramente não estou mais na Europa isso aqui é Florianópolis a ponta Chilulus aí um dos principais pontos de Florianópolis mas eu continuo sendo o Marião na Europa então vamos lá o amigo secreto fantástica a ideia tá? vamos começar aqui a pessoa que eu tirei ela faz vídeos da terra lá do velho continente da Europa também é minha parceira ali de continente já caguetei aqui é parceira é uma menina e agora a dica para vocês matarem além de claro dicas excelentes sobre viagens pela Europa em geral e também o intercâmbio em Londres ela não está mais lá agora ela está na Itália eu não sei se vocês já sabem quem é Triplista Carol foi a pessoa que eu tirei e também a idealizadora dessa bagunça toda aqui então Carol maravilhosa obrigado pela oportunidade galerinha todas aí que estão participando um Feliz Natal para vocês um ano novo completo de novos views novos inscritos e muito vídeo para a galera e claro muita felicidade um abraço rapaziada Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todos os outros youtubers que estão participando dessa brincadeira e para você que está nos assistindo um beijo e tchau Feliz Natal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho